O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, apresentou o plano de recuperação fiscal no Rio de Janeiro. Para o ministro, o acordo é histórico e acontece em um ambiente favorável em que o Brasil dá mostras de recuperação e crescimento. Hoje é o primeiro dia de implementação, depois da assinatura do ontem, do acordo de recuperação fiscal do Rio de Janeiro. É um acordo histórico, é um acordo que permite ao Rio recuperar suas finanças em primeiro lugar. É um acordo que permite acertar as contas do Estado, em seguida construir as bases para uma sustentabilidade da situação fiscal do Estado do Rio nos próximos anos. E isto está acontecendo no momento em que o Brasil volta a crescer. E isto é da maior importância. O país está novamente crescendo. Os índices de produção, começo a mostrar isso com clareza, hoje mesmo foi mostrado, foi divulgado o índice de produção de veículos, que teve um crescimento impressionante de mais de 45% sobre agosto do ano passado, produção de agosto. Isto mostra que o país está se recuperando, o país está crescendo e, nesse momento, assinado e começa a implementação desse acordo histórico com o Rio de Janeiro. É um acordo sério, é um acordo responsável, é um acordo que demana do Estado um esforço enorme, esforço que está sendo feito, o governador está conduzindo, os secretários, um compromisso muito grande do Estado de fazer um ajuste que dê sustentabilidade para os próximos anos. E, por outro lado, é um momento em que o país se engaja nesse esforço de recuperação fiscal do Rio de Janeiro. Porque a lei de recuperação fiscal dos Estados, alterando uma série de leis vigentes, inclusive a lei da responsabilidade fiscal, é uma lei que viabiliza essa recuperação, em primeiro lugar, das condições básicas. Agora, evidentemente, o trabalho é feito, de um lado, pelo Estado, de outro lado, pelo Governo Federal, que participa disso, que contribui, que montou todo o projeto de lei, que foi aprovado pelo Congresso, sancionado pelo Presidente da República e que trabalhou junto com o Estado do Rio, aí, durante meses, visando construir esse plano. O Rio está de parabéns, apesar da situação gravíssima que vive, mas está de parabéns, porque agora começou o processo de recuperação. Isso é que é importante. Hoje é o primeiro dia. Os efeitos vão aparecer com o tempo. Mas, dentro de algum tempo, a população já vai começar a verificar o resultado, não só através do Estado, sendo capaz de pagar as suas obrigações em dia, mas também com a recuperação econômica do Estado. Foi mostrado hoje um grande número de projetos de empresas que estão planejando construir fábricas e instalações no Rio de Janeiro. Por quê? De um lado, porque o Rio de Janeiro já está entrando no processo de recuperação e essas empresas estão apostando nisso. E, segundo, o Brasil começa a crescer. Isso é que é a maior notícia também, junto com o processo de recuperação do Rio, que isso permite que esse processo se dê num ambiente já de crescimento econômico, de crescimento do emprego, do crescimento da renda. Isso se soma, permitindo que os efeitos para o Estado sejam muito importantes. O plano aprovado é aquele que foi divulgado. É um plano que, com todas as condições se cumprindo, não só de serem implementadas as leis, aprovadas e etc., com a recuperação econômica, dentro das previsões feitas, o plano tal qual aprovado, ele equilibra a situação do Rio de Janeiro. O que os técnicos fizeram foi, além disso, já prevendo uma possibilidade, que não é algo que vai ocorrer, espera-se que não ocorra, mas, havendo a possibilidade de que uma ou outra medida não surta o efeito necessário ou desejado, já existe uma série de outras que poderão ser estudadas, mas que não são medidas aprovadas, poderão ser estudadas. E o governador mencionou muito bem a questão, inclusive, do ensino superior, que em nenhum momento se fala em privatização de ensino superior do Rio de Janeiro. Não, não é isso. O que se fala é, eventualmente, olhar como se tornar isso mais eficiente. O governador mencionou diversas possibilidades, inclusive, que se possa fazer isso. Mas, de qualquer maneira, isto é dentro de uma lista de alternativas, caso seja necessário fazer algo mais além daquilo que já está aprovado na implementação. Agora, é importante dizer que qualquer coisa que seja necessário ser feita adicionalmente, será feita como a proposta do governador, aprovada pelo ministro da Fazenda e pelo presidente da República. Portanto, este será o processo direto e transparente. Não há dúvida de que a inflação baixa é uma excelente notícia. É uma excelente notícia, em primeiro lugar, porque aumenta o poder de compra da população. Por exemplo, o preço de alimentos caindo, artigos básicos caindo. Portanto, a população tem um aumento do poder de compra na medida em que os aumentos regulares de salário começam a ser até maiores do que a inflação corrente, principalmente no caso de alimentos. Agora, isto, certamente, dá muito maior flexibilidade ao Banco Central. O Banco Central está reunido. Não acho produtivo se discutir o que o Banco Central poderia fazer. O Banco Central tem feito um trabalho com muito sucesso, com muita responsabilidade, está no seu dia de reunião. Portanto, temos certeza que a decisão que tomar será uma decisão a melhor para o país. Em dito isso, não há dúvida de que os índices de inflação são excelente notícia para o país, não só pelo fato de que a inflação mais baixa permite o país crescer mais, aumenta o poder de compra da população, permite as empresas investirem com maior segurança, os juros estão caindo, os juros de mercado de longo prazo estão em um nível já bastante baixo dentro dos padrões históricos brasileiros. Tudo isso é algo que se soma a todo esse processo de recuperação da economia. A economia está crescendo e nós temos aqui dois tipos de dados. São os dados da economia real, que começam a mostrar dados de crescimento concreto, crescimento de emprego. Nos primeiros meses tivemos aí um crescimento muito grande de emprego. A diminuição da taxa de desemprego no país, o número de desempregados caiu em quase 500 mil desempregados que diminuíram, isso é apenas o início do processo. A produção de automóveis, veículos, hoje foi divulgado um aumento de 45% em relação ao ano passado. Então, tem toda uma série de dados econômicos favoráveis, criando as condições para que os índices de mercado financeiro também comecem a se valorizar. Nós temos uma medida aí de índice de condições financeiras, que é exatamente a Bolsa, o câmbio, o juro longo e o risco país. Se nós fizermos uma ponderação de todos esses itens, nós vamos ver que, de fato, o país está indo para uma situação ainda mais favorável. Portanto, é esta a razão do comportamento dos mercados. Os mercados estão apostando de que a situação vai continuar a melhorar e que, muito importante, as reformas fundamentais estão sendo e serão aprovadas pelo Congresso Nacional. Então, é exatamente essa a perspectiva.